Tô com a arte! O que é isso? O que é isso? Tipo nessa? Tipo aí, né? Tá aí, cara? O que é isso? A doce! É. A doce! Oce! Oce! Que lugar! Oce esse que acontece? Oce! 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 E aí 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 O que é isso? O que é isso? O que é que é que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL